Olá, boa noite, colegas advogados. Hoje nós estamos fazendo aqui o café dos advogados, aqui com a doutora Nívia, aqui no apartamento dela, com o doutor Heraldo. Eu vou chamar a doutora Nívia para cá, com o doutor Heraldo, para a gente conversar aqui no café dos advogados, sobre a nossa profissão, sobre a advocacia, sobre política da UAB, sobre política de ordem. Pode vir para cá, pode vir para cá. E nós vamos aqui bater um papo rápido aqui com os colegas sobre advocacia, sobre direito, legislação e muitos outros assuntos do interesse da nossa classe de advogados. E você pode curtir, compartilhar. Aí o doutor Leônidas, aí doutor Leônidas, colega advogado. E aqui hoje eu vou apresentar para você os meus dois convidados. Em primeiro lugar aqui a nossa anfitriã. Está aqui ela, doutora Nívia. Boa tarde, dê aqui um boa tarde para a advocacia, para o Brasil e para o mundo. Já, já nós vamos conversar mais. Boa tarde a todos os advogados, principalmente do meu Ceará, do nosso Ceará, do nosso Brasil. A ordem dos advogados do Brasil é uma categoria que é constitucionalmente estar lá. É o tripé da justiça, eu acredito na justiça do Brasil. Ok. E aqui, do outro lado aqui, doutor Heraldo Menezes. Doutor Heraldo Menezes aqui, também no nosso Café dos Advogados. Doutor Heraldo é nosso vizinho, é advogado, é professor. Boa noite, doutor Heraldo. Seja bem-vindo ao Café dos Advogados. Boa noite, doutor Luiz Antônio. O meu maior satisfação é estar nessa mesa aqui, fazendo parte dessa banca de advogados, que são orgulhosos, lutam no dia a dia, sabem como é a dificuldade do advogado militante para conseguir a vitória dos tribunais. Mas, por isso, nós não podemos desficar em plástico cruzado. Devemos prosseguir com uma luta, com a chapa número 22, para que amanhã nós tenhamos condição de só erguer a OAB, que não é só da ordem, mas é todos os advogados de toda a sociedade. Eu faço um apelo aos advogados do Ceará, de Fortaleza, da minha turma da UFC de 1960, para que, quando chegar no dia 22, no dia 28 de novembro, na próxima quinta-feira, sufragar o nome do nosso ilustre doutor Luiz Antônio Lima, que vai só erguer a nossa OAB, e a única chapa que é a oposição de verdade. Muito obrigado. Ok. Está aí o nosso colega doutor Heraldo. O doutor Heraldo é candidato também na nossa chapa, e ele foi direto ao assunto, direto à notícia. Foi intergiversar, falou das dificuldades da advocacia. Infelizmente, realmente, são muitas as dificuldades do advogado, e quem pode nos falar um pouco também sobre o exercício profissional, a advocacia, é esta moça maravilhosa, doutora Nívia, que está aqui com o vestido muito bonito, azul. Da cor do céu. Da cor do céu, que é a cor do nosso chapa, 22, do nosso movimento OAB, Reinventar é Preciso. O doutor Nívia, você acha que é parceiro do doutor Heraldo, não é? É, há 20 anos. O Heraldo, eu sempre digo que o Heraldo é meu professor. E ele é professor também. Mas ele é advogado, é um grande professor. É porque é um grande advogado, é um homem honesto, íntegro, sério, e ele, eu devo, o pouco que eu sei, ou muito que eu sei na advocacia, eu devo ao doutor Heraldo Menezes, que sempre pegando na minha mão e me ensinando, e eu, com muita curiosidade, procuro os livros, e aí nós estudamos junto as peças processuais. Doutor Heraldo, meus parabéns, meu muito obrigado, é um grande advogado, é um grande homem, é um grande pai de família, e também está na mesma angústia que eu. Somos angustiados, porque nós precisamos que, nós precisamos defender as prerrogativas do advogado e da advogada. E nós, e também defender a sociedade, porque a advocacia não só são as prerrogativas. Se a advocacia não defender a sociedade, em que pé vai chegar? Tudo, tudo começa com o tripé da justiça, que é o juiz, o promotor e o advogado. A justiça não funciona sem o advogado. Quando o advogado não funciona, não existe a defesa da sociedade e do cidadão. Por isso que nós precisamos, mulheres cearense, da minha turma, 96.1, por favor, tirem a venda dos olhos. Saia da política das tesouras. O que está aí, a gente votou desde quando nós terminamos a faculdade, os nossos professores vinham pedir o voto, e nós, com muito respeito, votamos. Mas agora, temos que mudar, gente. Nós temos que ter valor, nós temos que ter segurança, nós temos que fortalecer a nossa categoria de advogados e advogadas. E defender a sociedade que está precisando ajustar a OAB do Ceará, ela precisa ser a partidária, ela precisa defender o advogado, ela precisa defender a sociedade. Ela não pode estar atrelada à política partidária, nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal, e nem tão pouco sujeito ao judiciário. Tem que ser imparcial. Ela tem que ser independente. E não tem um candidato igual. Nós só temos um. Só temos um. Doutor Luiz Antônio, por isso que eu escolhi, consciente, meu voto no dia 28 é 22. Por favor, a minha turma de 96.1, me acompanhe. Nós vamos ter uma advocacia sólida, respeitosa, com as nossas prerrogativas. Além do mais, que eu não sei nem se o doutor, do doutor Luiz Antônio, colocou nas suas propostas, mas uma das coisas que eu sugeri foi a inscrição remida do advogado. 30 anos de contribuição, já está bom. Não precisa ele estar com 70 anos, contribuindo. Está nas nossas propostas, sim. Por favor, 30 anos de contribuição, já deu. Advogados antigos, tirem a venda dos olhos, por favor. 28, vamos consagrar uma OAB diferente, decente. é o único que é oposição de verdade. Exatamente. E, além de, desses, desses 30 anos, nós temos também, doutor Aníbal, que baixar essas anuidades. Claro. Outra coisa, você, eu acho isso um desaforo. Um advogado que deixou de pagar por problemas financeiros, a crise que assola nosso país, o desemprego, se a sociedade está em crise, não vai, nós não vamos ter cliente com condição de pagar os honorários do advogado. Você imagina, a gente se torna inadimplente, com dois anos, um ano, já está com a execução. mas o que mais me admiro é eu pagar honorário ao... A própria OAB. A própria OAB. Isso não existe, gente. Por favor, tenha santa paciência. E o pior disso... Pagar honorários, o advogado pagar honorários, a sua... E a sua ordem? Por favor, gente. E o pior também é que estes honorários de sucumbência provenientes das execuções que a OAB faz contra o advogado que não pode pagar, é preciso que se saiba para onde ele está indo. Claro! O destino disso aí. Nós vamos descobrir quem são os beneficiados através de uma auditoria nas contas da ordem. Claro! A alternância do... A democracia, a alternância do poder faz parte da democracia. E prestação de conta também é uma... É fundamental para que ocorra a transparência, a credibilidade para que o país, os institutos, as organizações, as autarquias, elas têm que prestar conta. Por que não? Se entra dinheiro público, se entra... Por que não tem obrigação? Dinheiro de terceiros. E por que não tem obrigação de prestar conta para onde vai? É infelizmente... Cartões corporativos, isso é desaforo. E no final, vários advogados que estão com dificuldades financeiras de pagar, ser executado, execução fiscal, tem a falta para ser. É o cartão corporativo usado de uma forma secreta. E sem prestação de conta. E sem prestação de conta. Sem prestação de conta, clara, como o advogado deve merecer. Mas, doutora... Transparência faz-se necessário até na casa da gente. Uma transparência clara. Não é essa transparência que está aí de faz de conta, não. Não é essa transparência aí pensando que o advogado é idiota, não. Tem que ser uma transparência que esclareça centavo por centavo das contas da UAB. E também é um clão aos advogados jovens que estão votando pela primeira vez. Esses são os nichos que eles gostam de pegar. Porque não estão sabendo de nada. Não são. Não são esclarecidos com o doutor Armando Martins, nosso colega, candidato ao nosso conselho lá de Pacajus, que fez um vídeo. Eu aproveito aqui esse momento para agradecer que ele está nos assistindo aí agora lá de Pacajus e fez um vídeo ontem bastante esclarecedor sobre a situação que nós estamos passando para pedir o voto da adfocacia na chapa 22, na chapa da independência. Meus parabéns, doutor Armando Martins, que é sobrinho neto do Pinto Martins, aviador, no qual o aeroporto tem o nome dele. É uma autarquia. É uma autarquia lá de Pacajus que faz parte da nossa chapa. Mas, doutor Anívia, eu vi a senhora falando aí com muita emoção e mostrando a sua gratidão para o nobre colega doutor Heraldo Menezes. E eu acho que a gratidão é uma das coisas muito importantes em nossas vidas. Eu sou muito grato às pessoas que sempre me deram a mão e eu vejo que a senhora tem uma gratidão muito grande para o nosso colega advogado, doutor Heraldo, que também é um mestre. É, ele é meu mestre. Parece que ele lhe levou para o direito, para a adfocacia. Porque eu entrei na adfocacia, meu sonho era outra área, mas... Qual era a área? A senhora casada com médicos? Sou casada, é. Mas a senhora é enfermeira também? Saí da advogada e enfermeira. E qual era a outra área que a senhora queria falar? Desde criança, desde ninha, que eu queria ser médica. Quando casei com médico, ele não queria nem ouvir falar e eu virar médica. E ele me fez virar advogada. E aí, eu tive a grande sorte de conhecer o doutor Heraldo e nós nos tornamos parceiros, leais. E ele, como tinha já 30 anos, 25 anos de adfocacia, pegou na minha mão e me ensinou a fazer as peças, a advogar. O doutor Heraldo me mostrou o caminho das pedras. É. E ainda me mostra, né? E ainda mostra. É, porque o advogar não é fácil. Não é fácil. Você atuar no momento certo, na hora certa. Entrar com o pedido certo. Isso é cheio da questão, a dificuldade da advocacia. É isso que o advogado jovem, é isso que esse nosso presidente vai pegar na mão, colocar tutores através da CAASI para ensinar os advogados que estão terminando. Porque a gente tem muita dificuldade quando vai iniciar a carreira de advogado. Uma das nossas propostas são mil vagas em cursos de especialização em convênio com as universidades através da Escola Superior de Advocacia. Que todos tenham acesso, e não só uma cúpula fechada. Não só uma panelinha ligada ao governo e aos poderes. Mas, doutor Heraldo, vamos ver aqui. Eu estou querendo pedir para que as pessoas, os colegas que estão assistindo, por gentileza, doutor Armando Martins e os demais colegas, curtam e compartilhem. Doutor Heraldo, o senhor, como grande advogado que é, também é professor. professor há quantos anos? Eu sou professor aposentado, me aposentei em setembro de 2012 no estado do Ceará na matéria disciplina Direito da Lidação e História. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a doutora do Céu Nívia Portela. As palavras elogiose que fez a minha pessoa. Mas, ela pode botar comigo porque ninguém nasce feito nem sabendo. Eu tiro do apoio dos colegas que têm mais experiência. E quero aproveitar para dizer que o advogado militante tem muita dificuldade em conseguir uma vitória em primeiro grau. Quando consegue, aí, se ele pensa que está terminando, não está. Vai para o cumprimento de sentença, já é outra maratona, mas outra demora. Então, nós precisamos com a eleição do Luiz Antônio Lima que a OAB vai colocar em devidos lugares um acompanhamento do nosso tribunal do segundo instante para que os processos sejam mais agilizados porque, no momento, estão quase parados por pouco devido alguns juízes fortaleiras e infelizmente. Trabalha pouco, tem 60 dias de férias e precisa que haja uma condição que o tribunal coloque esse juízo para trabalhar porque a sociedade não espera, não tem mais condição de esperar sentado ou tentado por causa da lentidão que é muito grande. Infelizmente, o Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa e constatou que o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o mais lento do país. Uma coisa vergonhosa. É preciso acabar com isso porque nós temos a nossa justiça muito cara e a sociedade e os advogados militantes esperam que o Tribunal de Justiça procurem trabalhar com os seus pares para evitar uma coisa muito ruim para a justiça brasileira. O que é? É que haja um caos onde o cidadão quer o processamento da justiça e não encontra tão cedo. Há processo que a pessoa falece e não chega no final devido à demora à falta de autorização não há uma fiscalização no judiciário cearense. É necessário que haja fiscalização para que haja justiça plenamente porque nós seres humanos precisamos de justiça e sem justiça o advogado não vive e sem justiça a sociedade não vive. Muito obrigado. Ok, está aí nosso doutor Heraldo Menezes componente do nosso conselho professor advogado militante com mais de 30 anos 38 anos quase 40 anos no exercício da advocacia. Doutora Nívia o nosso conselheiro federal também professor esse tem 50 anos já de experiência no magistério é o professor Antônio Carlos Fernandes ele é candidato ao conselho federal na nossa chapa e ele nos trouxe uma proposta que de imediato nós nós implantamos que é o nós encampamos a proposta dele que é o processômetro o que é o processômetro nós vimos ali na na UAB um placar amarelo lá com impostômetro o que a sociedade sonega sonegava de impostos e o professor Antônio Carlos ele foi mais longe ele tem a ideia ele nos trouxe a ideia como proposta para a nossa chapa e a nossa chapa é a única chapa de oposição a chapa 22 é uma chapa que tem propostas e nós nós vamos implantar doutor heraldo para ajudar na celeridade processual que a advocacia precisa esse processômetro doutor Anívia o processômetro será um equipamento público para visualização da sociedade dos advogados e da magistratura do tempo em que uma ação vai levar no judiciário ou seja a senhora protocola hoje uma ação contra a caixa econômica as ações na caixa econômica são menores lá na justiça do estado mas na justiça federal também a justiça federal tem mais celeridade mas na justiça estadual contra o banco do Brasil pronto o fórum o fórum privativo então o processômetro vai informar o número do processo a vara que caiu a data que foi protocolar dessa ação distribuída a data que o juiz deu o primeiro despacho o CITS a data da contestação enfim vai colocar lá os prazos processuais doutora Nívia essa proposta esta proposta mais essa proposta do processômetro que nós temos aí que é proposta nossa registrada não adianta imitarem não viu diga aí que não adianta porque estão imitando as nossas propostas independência como é que vocês podem falar independência tudo atrelado tudo atrelado ao governo essas três chapas são todas da gestão todas dos palácios como é que vocês podem falar na independência que eu falo se vocês foram todos eleitos com esse presidente da OAB que está aí inerte nem tentou a reeleição porque a rejeição é grande demais pois é então esta proposta vocês estão imitando aí falando em independência independência o que? vocês são da gestão dos palácios vocês estão presos ao governo do estado ao prefeito ao presidente da assembleia a câmara dos vereadores vocês estão presos ao tribunal de justiça com cargos então não venham falar em independência não porque a única independência que vocês conhecem é a independência do 7 de setembro viu? então doutora Nívia esse processômetro divulgar no site da OAB e ter até um equipamento mostrando com clareza com transparência a data da distribuição e dos despachos poderá ajudar na celeridade processual? claro porque a própria sociedade ela vai acompanhar o andamento dos trabalhos porque quem faz andar quem está com a responsabilidade são os servidores públicos e o servidor público o nome já está dizendo o juiz é um servidor público ele é para servir o público Nívia Portela é servidora pública é para servir o público não está fazendo nenhum favor o promotor de justiça é um servidor público ele está lá para servir o público o advogado é um servidor público ele está lá para servir a sociedade e esse acompanhamento professor Antônio Carlos o senhor é demais o senhor está há 50 anos eu vou lhe dar um beijo ele está ajudando eu vou lhe dar um beijo deixa eu dar um beijo nele também porque ele está ajudando a tirar a OAB do século passado do caos do caos hoje eu preparei um bolo lindo mas o senhor perdeu tá foi só ensinar foi para a sala de aula magistrado é assim né então é dar uma oportunidade a sociedade acompanhar as redes sociais estão aí ele é nosso mito da OAB aqui no Ceará nem que não queira porque ele só quer ser o Bolsonaro ele faz a campanha dele sabe aonde na garagem da casa dele e com as redes sociais e esse imposto esse processo vai dar a oportunidade para a sociedade cearense acompanhar e ver a atuação de advogados juízes todo o judiciário procuradores e em que pé vai andar e que resposta vai dar ou seja os processos não vai ficar mais no anonimato ele vai ser visto como os impostos também e para onde está indo o dinheiro dos nossos impostos eu acho que que deveria botar um painel multipainel a transparência a transparência doutora Lívia nós temos também outra proposta que eu gostaria que a senhora comentasse agora na próxima semana depois de amanhã estão marcadas as eleições e quando os advogados os advogados tem que sair de casa para ir votar inclusive estão até me questionando como é que vai ser o estacionamento lá do centro de eventos para quem for votar mais um problema que não está claro mas existe coisa também pior do que isso outros conselhos como o conselho regional de administração em que o presidente é o doutor Leonardo Macedo administrador e também advogado e apoia a nossa chapa no conselho regional de administração as despesas com eleições são bem baixinho porque lá no conselho regional da administração já tem uma coisa que nós vamos implantar na ordem dos advogados do Brasil se preparem vai ser a última vez que você vai ter que tirar seu carro de casa para ir votar no centro de eventos vai ser a última vez que você vai ter despesas para ir votar na eleição da OAB pagar estacionamento se deslocar porque nós vamos nesta política de tirar a OAB da gestão dos palácios e do século passado nós vamos implantar a eleição eletrônica como é a eleição eletrônica hoje com a sua carteira de advogado doutoral o senhor ajuiza uma ação aqui na justiça estadual na justiça federal na justiça do trabalho dos juizados especiais no tribunal regional federal da quinta região o senhor ajuiza uma ação no STJ e no supremo tribunal federal com a sua carteira da OAB então como é que com a carteira da OAB o advogado não pode votar do seu escritório da sua casa do seu carro com seu telefone e o que é mais interessante se o advogado estiver viajando na nossa gestão nós vamos deixar porque eu não sou candidato a reeleição eu sou candidato a presidente da OAB com muito orgulho somente uma vez sem reeleição porque eu defendo a alternância de poder eu defendo que amanhã a senhora seja candidato o doutor Heraldo o doutor Dudu o doutor Helio Almena os filhos de vocês que estão na faculdade eu não tenho projeto pessoal de ser candidato todos os anos todas as eleições a presidente da OAB outro dia o doutor Mardoni escreveu um artigo perguntando será que enterraram a botija na OAB porque é ex-presidente querendo voltar é ex-secretário de justiça que já foi presidente da OAB querendo voltar é ex-conselheiro federal o ex-presidente da CAAS vergonhosamente quer voltar agora como vice-presidente da CAAS isso é uma humilhação professor então nós vamos implantar doutora Nívia o voto eletrônico porque é que a OAB não implantou ainda o voto eletrônico doutora o voto eletrônico facilitará a vida do advogado doutora isso é incoerente doutor Luiz Antônio isso é incoerente se eu tenho um certificado digital eu posso ajuizar qualquer ação com a minha assinatura digital como é que eu não posso votar para o meu candidato digitalmente aonde eu estiver então se eu tenho um certificado claro que eu posso votar eu me identifico com a minha carteira da OAB aonde eu estiver e voto e o voto é transparente porque com o certificado digital está lá será que não existe sigilo em segurança claro que existe ninguém pode entrar com uma olhar minhas ações com outra carteira de outra colega tem que ser com a minha então isso aí é a coisa mais lógica existe até o projeto o processo em segredo de justiça claro agora uma coisa doutor é que a gente tem que ofertar esse certificado digital para os nobres advogados inscritos que já paga a ordem eu não sei muito bem matemática porque eu sou de humanas mas eu acho que é um bocado de dinheiro é muito dinheiro então o certificado digital os advogados é a inscrição remida com 30 anos de contribuição eu já tenho inscrição remida como enfermeira no conselho regional de enfermagem isso me orgulha bastante e agora como advogada quando eu tiver 30 anos de contribuição eu já quero que isso já esteja acontecido em todo o Brasil e a senhora como integrante da nossa chapa a senhora vai poder opinar participar oferecer sugestões que realmente tragam benefício para a advocacia estou recebendo aqui a informação do doutor Hélio Almena que é nosso conselheiro nosso candidato no conselho a secretário executivo da ordem secretário-geral da OAB e ele está nos representando na comissão nas reuniões da comissão eleitoral da ordem e ele está nos informando aqui que o advogado que for votar na quarta-feira agora vai pagar 15 reais de estacionamento para poder votar eu considero isso uma agressão ao orçamento minguado dos advogados porque os senhores diretores da OAB os senhores da gestão dos palácios os senhores esses três candidatos que estão aí o candidato presidente da CAAS a candidata vice-presidente da OAB e a candidata conselheira e presidente da comissão de direito previdenciário vocês fazem parte da gestão vocês são da elite da advocacia vocês andam muito pouco nos balcões dos fóruns e vocês talvez não estejam sabendo doutor Heraldo que muitas vezes eu já encontrei advogados no estacionamento da OAB pedindo dinheiro do ônibus emprestado colegas que não tem dinheiro para comprar o almoço então 15 reais de estacionamento para o advogado de votar no centro de eventos é um absurdo uma afronta era para os senhores terem condições de negociar com o centro de eventos e cobrir esse valor do estacionamento com as anuidades caras que nós pagamos isso é mais um absurdo nessa eleição eu não me conformo 15 reais de estacionamento para ir votar isso é um absurdo isso prova a falta de compromisso e a incompetência de vocês da gestão dos palácios e eu só tenho que mais uma vez clamar clamar acordem chega precisamos de uma OAB forte segura um valor que seja defendida as prerrogativas do advogado e seja defendida a sociedade cearense porque é aqui que nós vivemos nós temos que lutar e vou lhe dizer uma coisa eu não tenho sobra de dúvida que o jogo virou e o homem virou o nosso mito que pensava que não aquele carazinha insignificante sem dinheiro sem nada e está sendo levantado arrebatado e esse arrebatamento eu não tenho sobra de dúvida vai ser clamado o nosso presidente da nossa ordem mulheres acordem por favor homens advogados acordem principalmente os jovens que está o seu voto pela primeira vez não se não se deixe enganar e os antigos também agora o que mais eu não acreditava mas eu percebi ontem eu fui para uma reunião e um senhor eu 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 me dirigi e fui pedir um voto ao 22 e ele me disse que o voto dele já estava pedido por um escritório famoso e que eu também já votei nesse nesse escritório famoso mas eu não sabia que eu estava sendo manipulada mas hoje não tire a venda dos olhos nós não somos analfabetos nós não somos analfabetos funcionais nós somos advogados nós defendemos a sociedade ok mandando aqui um abraço para a Regina Lúcia Lopes Regina Lúcia Lopes nos assistindo será que é algum parentesco para a doutora Vânia Lopes eu quero agradecer aqui a doutora Nívia Portela ter nos recebido aqui juntamente com o doutor Heraldo Menezes aqui na sua casa no seu apartamento hoje no nosso programa café dos advogados onde nós estamos apresentando os colegas da nossa chapa 22 doutora Nívia muito obrigado muito obrigado eu me sinto obrigado e à vontade para dizer que eu adorei o seu vestido mas eu só tenho esse tem até uma música que diz assim vocês só vão me ver só com esse até no dia eu só tenho esse tem uma música que diz assim vestido azul sua sorte já mudou cadê a nossa cantora para avisar meu marido até hoje disse que já acho de vestida colchada apertada e foi me ajudar a vestir eu disse é porque eu só tenho esse tá aí o Gustavo Godoy o nosso querido advogado lá do restaurante Forno da Varanda Godoy é advogado em Fortaleza e hoje ele gerencia e hoje ele gerencia o restaurante Forno da Varanda lá na Justiça Federal no quarto andar uma comida deliciosa já nos recebeu muitas vezes já nos recebeu muitas vezes para o almoço das sextas voltaremos lá sim Deus quiser já o presidente pois é já o vitor presidente e a Regina Lúcia está dizendo aqui sempre prestigiando a chapa 22 Regina Lopes então doutor Godoy um abraço eu quero agradecer aqui a nobre colega Nívia Portela que nos recebeu aqui hoje no café dos advogados café dos amigos pois não pode falar agora eu também queria dizer que os candidatos que estão aí são grandes homens grandes mulheres são pessoas decentes mas já está no poder há muito tempo e a alternativa a alternância do poder faz parte da democracia não é que vocês não mereçam mas vocês já passaram deixa a gente ter oportunidade queremos colaborar também com a nossa instituição com a sociedade cearense a alternância de poder é isso faz parte da democracia e ele é o nosso mito gente vamos aceitar do nada esse homem virou um jogo doutora Nívia Portela muito obrigado forte abraço muito obrigado a todos que nos assistiram curtam comentem compartilhem hashtag vencendo pela net eu quero agradecer aqui a vocês nós estamos vendo que a realidade da advocacia está vencendo a ostentação e quarta-feira havendo eleições vote 22 22 um abraço ahhh 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 ahhh